O curso de comunicação da UFMA completou 50 anos neste ano de 2020, foi fundado lá em 1970 e ao longo de 50 anos contribuiu certamente para a construção da área de comunicação e efetivação desse campo, desse mercado também aqui no Maranhão. Para comemorarmos essa data, em virtude desse cenário de pandemia que infelizmente nós estamos vivendo, a Assembleia Departamental decidiu então utilizar este período remoto que a Universidade Federal do Maranhão propôs, agora de julho a agosto, para a realização de uma série de eventos acadêmicos, uma programação científica para comemorarmos esses 50 anos. Então, as pessoas poderão se inscrever, participar de uma série de debates promovidos pelos grupos de pesquisa, pelos professores do nosso departamento de comunicação e também paralelo a isso nós criamos uma outra ação que foi um perfil no Instagram, Comunicação UFMA 50, onde nós estamos reunindo ali ex-alunos, egressos, porque uma história de 50 anos, ela não se faz apenas pela instituição, pelos profissionais, ela se faz da história de pessoas, na verdade é um emaranhado de histórias nesses 50 anos. Então, lá nós estamos resgatando isso através de fotos, de vídeos, de depoimentos, que os próprios ex-alunos, pessoas que vivenciaram o curso estão enviando. E lá também você encontra toda a programação, tem o link lá que leva para a programação desses 50 anos, desse momento inicial, essa programação toda remota.